Essa dica faz qualquer aluno pobre passar em medicina com 60 dias de estudo. Isso mesmo, 60 dias de estudo. Eu sou o Neu Vicari e aqui no meu canal do YouTube eu ajudo o Vestibulano de Medicina Baixa Renda conseguir uma aprovação em medicina com 60 dias de estudo através de um método americano descoberto pelos neurocientistas. E se você quer receber conteúdos todos os dias sobre aprovação em medicina, sobre neurocientistas e aprendizagem toque aqui abaixo para você se inscrever no meu canal do YouTube e também ative as notificações que aí quando eu postar um vídeo você recebe essa notificação e não perde os conteúdos que são publicados aqui. Então vamos lá. Muitas pessoas acham que é mais difícil para um aluno baixa renda passar em medicina. Então o cara rico é mais fácil de passar em medicina e o cara baixa renda pobre é mais difícil. Só que na verdade é o contrário. É muito mais fácil para o baixa renda passar em medicina porque ele tem a cota, que eu chamo de cota pobre. É o cara que é baixa renda e estudou em escola pública. Então esse cara é muito mais simples de passar em medicina. Tu pega, por exemplo, o rico. O rico, ele precisa saber tudo. Questões fáceis, questões medianas e questões difíceis. O pobre, e aí eu tô falando de mim, eu acertei só questões fáceis e medianas. Óbvio, se você quer passar na USP, o FRJ, essas faculdades, em galamunose, papapá e tal, cara, tudo bem. Aí até recomendo seguir outro mentor. Aqui o meu objetivo é ajudar você a passar em medicina o mais rápido possível. Porque na minha opinião, a cada ano que você não passa, você tá mais longe da tua aprovação em medicina. Você tá mais próximo de desistir e não mais próximo de passar. Na minha opinião e só você vê na prática. Tem uma aluna minha, a Jane, que ela passou em medicina e ela fazia fisioterapia. Ela falou, 75% dos colegas dela da fisioterapia queriam medicina, mas estavam fazendo fisioterapia porque não passaram em medicina. Quem é estudante de outros cursos sabe exatamente o que eu tô falando. É exatamente o que acontece na prática. Então veja bem, esse cara a baixa renda, ele consegue passar em medicina Se ele entender essa questão, que ele não precisa saber tudo, ele tem que saber o conteúdo fácil. Então quando tu senta pra estudar matemática, tu não vai estudar tudo. O cursinho, as videoaulas vão te ensinar a socar todo o conteúdo. Olha o conteúdo desse tamanho, eu vou socar na tua cabeça. Passa uma semana, duas semanas, esqueceu tudo. Eles vão te ensinar a parte fácil, a parte intermediária e a parte difícil. Você tem que saber só o que é fácil. Só o que é fácil. Primeiro, depois você estuda o que é intermediário. Então quando o aluno entende isso, fica muito mais fácil ele conseguir passar em medicina. E aí beleza, como é que eu vou aprender os conteúdos fáceis e os conteúdos intermediários? Através de técnicas comprovadas pelos neurocientistas. Não é a técnica que eu criei, não é a técnica que o guru não sei o que passou em medicina. Não. São técnicas que têm validações científicas. Então, quando você entende isso, você consegue aprender os conteúdos fáceis e depois ir para os conteúdos medianos e intermediários. Ok? E aí você faz o que com contos difíceis? Deixa de lado. Aí, por exemplo, eu sou burro em matemática até hoje. Mas passei em medicina. Por quê? Eu estudei o que era fácil e o que era intermediário. Aí você vê lá. Para você passar numa federal, em lista de espera tem que acertar 60% da prova. 25, 27 questões de matemática, você passa na federal, em lista de espera. Ou numa particular, com um bom 100%, assim como eu. Para você acertar 50, 60% da prova, tem que dominar 5 conteúdos. Por exemplo, geometria. Plano espacial. Você vai abrir a prova do Enem e vai ter duas, três questões de geometria e plano espacial. E estatística. Vai ter uma questão lá de média, mediana. Interpretação de gráfico. Vai ter duas, três questões de interpretação de gráfico. Vai ter. E vai ter 15 questões da prova que vão ser super fáceis. Que até a minha mãe, que é doméstica, sabe fazer. Só que o cara foca tanto em saber tudo, que às vezes ele não sabe nem o básico. Acontece muito isso na medicina, né? A gente às vezes quer saber tudo na medicina, quer estudar tudo. Às vezes a gente não sabe nem o tratamento da doença básica, que você vai estar num plantão, vai estar numa doença básica, vai aparecer. A gente quer saber lá aquela doença mega rara, que não sei o quê, né? E às vezes esquece de saber o básico. Acontece muito isso na medicina. E quando eu entendi isso, meus estudos começaram a render muito mais, tá? Então, assim, anota aí. É muito mais fácil um aluno pobre passar em medicina do que um aluno rico. O rico tem que saber tudo. Às vezes o cara estudou em escola particular, ele vai competir com ampla concorrência. Então, na ampla concorrência, esse cara tem que acertar todas as questões na prova. O pobre, não. E aí tu pega a federal, ele se desespera. Cara, com 60 dias de estudo, veja bem, eu vou conceituar 60 dias não, já vão, vai chover crítica aqui nos comentários, né? Os caras, eu me odeio, né? Mas vamos lá. O que que é estudo? Estudo adquirir conhecimento, né? Só você ver no dicionário. Estudar é o ato de adquirir um determinado conhecimento. Aí, beleza. No nosso ecossistema. Por que nós adquirimos conhecimento? Pra passar em medicina. E como é que tu adquire conhecimento? Como é que o cérebro adquire conhecimento? Através da aprendizagem e através da memória. Então, se eu quero passar em medicina, eu tenho que estimular o quê? Aprendizagem e memória. Por quê? Porque o ENEM é uma prova de memória. Se eu não lembrar da fórmula, se eu não lembrar do conceito, eu não vou conseguir interpretar a questão, não vou conseguir marcar o X correto na questão. Então, às vezes os alunos perguntam, como é que eu melhoro a minha capacidade de interpretação textual? Memória. Se tu lembrar os conceitos, lembrar as formas, tu vai conseguir interpretar o texto e vai conseguir passar em medicina. Então, quando eu falo estudo, não é ver vídeo aula. Porque tem muita gente que vê vídeo aula, acha que tá estudando, passa uma semana, duas semanas, o cara já não lembra mais nada. Então, quando eu falo estudo, é adquirir conhecimento. Então, 60 dias de estudo, onde o aluno vai adquirir conhecimento, que vai fazer ele passar em medicina. Todo o conteúdo do ENEM? Não. Não tem como em 60 dias você dar tudo. Por isso que eu falo, ajuda o vestibulandos, baixa a renda pra já. O cara que nasce em Bers de Ouro, que é ampla a concorrência, que é playboy, já vaza, entendeu? Já. Eu não quero essa pessoa. Quem precisa me ajudar é quem não tem dinheiro. Quem tem dinheiro não precisa me ajudar. O cara tem 3, 4, 5 anos pra estudar, tem dinheiro pra pagar uma particular, 10 mil, 15 mil. Nessa faculdade, a única esquina aí de 10, 15 mil, ele tem dinheiro. Então, esse cara eu nem quero aqui. Quero só o favelado, o periférico, esses caras que eu tenho um prazer imenso em ajudar essa galera que quer passar em medicina. quer sair da pobreza, quer vencer na vida, quer ser alguém na vida. E além disso, você deve sempre perguntar, olha, beleza, como é que eu vou passar? Eu não falo, como é que eu vou estudar matemática? O que é que eu vou estudar matemática? O que é que eu vou estudar em biologia? Como é que eu estudo redação? Como é que eu memorizo os conteúdos? Você não falou isso. Por que eu não falei? Porque aqui não tem como eu falar num videozinho curto. Por isso que eu quero te convidar pra você participar do meu curso gratuito que vai acontecer nos próximos dias. vai ter um link aqui abaixo com uma página, com um site pra você se inscrever lá. Bota o seu e-mail, bota o seu número do WhatsApp e aí, através do seu e-mail, através do número do WhatsApp, você vai receber todas as informações do meu curso gratuito chamado Maratona Você na Medicina. pra você passar em Medicina no Enem deste ano. Vai estar o link embaixo. Pega o link, se inscreve e eu vejo você nas aulas do meu evento. Lá eu vou aprofundar. Vai ter aula longa de duas, três horas. Vai ter resumo em PDF, vai ter artigos científicos, vai ter sorteios, prêmios, mais de dois mil reais em prêmios. Então vai ser bem legal, tá? Toca no link aqui, se inscreva e eu vejo você no meu evento.